E apareceu um outro problema, uma guerra a 10 mil quilômetros de distância que traz reflexos econômicos para todo o globo. E o Brasil não é diferente. Se bem que muitas coisas fizemos no passado, em parceria com o Parlamento, de modo que esses danos foram bem menores para o Brasil. Mas nós sabemos o que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Então, a Câmara dos Deputados, o comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar. Está no Senado. Fala, então, da redução de impostos para a essencialidade. Tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa no teto máximo o ICMS. Disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senadores, para aprovação deste projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS e o COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos senhores governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também, o gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS e COFINS desde o ano passado, e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarceremos aos senhores governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também, na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS, e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas, que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil que tem reflexo para todos nós aqui dentro.